Hello, everybody! Please be welcome! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, do nosso Talkland. E hoje eu tô recebendo aqui no Talk uma pessoa que eu amo de paixão, sou seguidora fiel, adoro o conteúdo dela, sou paciente dela também, e a nossa história caminha assim, né, dona Lu? Já vou falar mais de você, ó. Mas eu quero contar pra vocês qual vai ser o assunto de hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre distúrbios do sono, especialmente do ronco, e de uma terapia, de um tratamento especial que a Lu faz, pra você que tá assistindo esse vídeo aí e sabe que ronca. Você sabe que ronca, não sabe? Hã? E o maridão ronca? Conhece alguém que ronca? Então você encaminha agora esse vídeo, porque essas pessoas precisam saber disso que a gente vai compartilhar aqui. Tenho certeza que vocês vão adorar. Aproveita, já se inscreve no canal, já curte, porque a gente quer curtida, né Lu? Com certeza! Vai lá, curte! Derrete o dedo nessa curtida aí. É isso aí! Gente, ó, e eu tô recebendo aqui a Lu Schiavini, que é uma pessoa maravilhosa, uma profissional incrível, que tá trabalhando agora também com esse viés do sono, né? Uma terapia pra tratar o ronco. Mas, além disso, a Lu é especialista em ortodontia. Ela é especialista em harmonização facial, estética facial. Mas eu quero que ela conte pra vocês primeiro, por que odontologia, Lu? E fala um pouquinho das suas especializações pra gente, por favor. Ah, que legal tá aqui, Ana! Muito obrigada! É um prazer enorme, enorme! A tua energia é coisa, assim, surreal, tá? Na verdade, a gente se aproximou mais ainda, porque veio a pandemia. Eu falei, Ana, curto fazer uma live comigo, a curto, vamos lá! Bora! Bora lá, bora lá! E eu adoro gente que fala, bora lá! O que a gente vai falar, Lu? Ah, não sei ainda, mas vamos, vamos! As duas sem roteiro, né? O Fernando ajudava assim, vamos fazer o roteiro? Não, não, vamos fazer o roteiro mesmo! Ai, Ana, muito, muito, muito obrigada! Eu tô, assim, muito feliz, a tua energia é coisa muito maravilhosa, tá? Eu tenho só agradecer de estar aqui. Meu Deus! Porque, na verdade, né, eu sou quase uma dinossaura da odontologia. Eu tenho quase 27 anos de formada. Como surgiu a odontologia na minha vida? Na verdade, assim, eu sou casada com o Dyson, né? O Dyson, meu marido, ele é dentista. E quando a gente ainda era lá adolescente, que a gente estudava lá no Colégio La Salle, ele foi fazer odontologia e eu, na minha cabeça, passava a ideia de fazer medicina. Ele tava formando em odontologia e eu prestei vestibular pra medicina. Inclusive, eu passei na medicina, mas eu me encantava, o mundo, a realidade da odontologia me encantava muito, sabe? Sempre me encantou muito. Eu gosto do batidão, sabe? Aquele, se eu fosse pra medicina, eu ia viver no pronto-socorro. Mas ainda bem que eu não fui no plantão, né? Ainda bem que eu não fui, porque senão meu marido ia me largar, eu acho, né? Então, assim, eu acho que o amor pela odontologia começou aí. Então, a gente era namorado, ele foi pra faculdade, eu aprendi e entendi o que era a odontologia. Conhecer o universo da odontologia. Isso, isso. E daí veio a odontologia. Quando eu entrei na odontologia, eu fiz faculdade de odontologia na PUC, em Curitiba, né? Que na época que eu fiz, era a única faculdade particular que nós tínhamos no estado do Paraná. O resto era só as faculdades públicas, né? A odontologia era extremamente concorrida, nós tínhamos poucas vagas e tal. E eu fui estudar em Curitiba, na PUC. E o Daiso morava lá nessa época? Não. O Daiso fez faculdade de odontologia em São Paulo, em Barretos. Nossa! E ele nunca foi na festa do peão, tá? Ah, é? Que graça! Não, ele tinha que ela coçava o pé dele pra dançar, mas ele pensava, não, o aluno não tá aqui. Eu conto pra todo mundo, todo mundo. Assim, mas o Daiso estudou em Barretos? Eu falo, sim, mas ele nunca foi na festa do peão. Nunca! Ele disse pra mim, eu quero acreditar nisso. Então, quando ele formou em janeiro de 92, eu entrei em janeiro de 92. Então, ele voltou pra Toledo, começou a trabalhar em Toledo. Ele é bem mais velho do que eu, ele tem quatro anos de formato. Tá? Ele é bem mais velho. Fernando também, bem mais velho do que eu. Bem mais velho. Ele é bem dinossauro a mais. Então, ele entrou, ele formou na faculdade e eu entrei. Daí, eu fiz quatro anos, quatro anos e meio de faculdade e voltei pra Toledo. Daí, a gente casou e eu comecei a fazer, e eu tinha, eu sempre, eu entrei na odontologia e quando eu entrei na odontologia, eu queria fazer odontopediatria. Sempre gostei da odontopediatria. Mas daí, Ana, daí você fica pensando, eu vou o dia todo estar com crianças e eu quero ter os meus filhos também. Como será que eu vou lidar chegando em casa depois de oito horas trabalhando com odontologia de criança, né? Amo criança, né? E daí, eu parti pra ortodontia. Fiz ortodontia, fiz especialização em ortodontia. E quando eu fiz especialização em ortodontia, foi quando me surgiu o interesse por tratamento do ronco. Porque quando você faz o meu curso de ortodontia, eu estudei ortodontia e ortopedia facial. Ortopedia facial é quando você mexe na estrutura óssea, só em dente, né? E nós tínhamos na época, nós temos até hoje, claro, vários tipos de artesanato, aparelhos ortopédicos que você faz avanço de mandíbula, abre a mordida, fecha a mordida e você melhora a respiração de uma criança. Estimula o crescimento. Por que não usar esse tipo de aparelho em adulto? Pra aumentar a passagem de ar, onde esse ar passa e ele vibra e ele ronca. Por que não? Eu comecei a fazer lá em 99, 2000, eu fazia esses tipos de aparelhos pra pacientes adultos. Faz tempo já, Lu. Faz tempo. Olha, achei que era uma coisa super nova. Não, na verdade, assim, eu tratava os meus pacientes com aparelhos ortopédicos, né? Sim. Que o paciente usa, ele melhora. Ele não usa, ele vai roncar. Hum, entendi. Então, o que que começava a acontecer, Ana? Os pacientes vinham no consultório, eles começavam a usar o aparelho, usavam lá uns seis meses, oito meses, um ano, parava aquele incômodo e daí quando eles vinham pros retornos, eles falavam assim, ai, não quero mais usar o aparelho. Ai, não quero mais usar o aparelho. O pessoal se enche daquilo, né? É, é igual o óculos. É, é igual o óculos. Eu sabia que ia ter um... Um momento. Um momento. Sensualizei. Isso, pronto, arrasou. Então, é igual o óculos, você usa, você consegue ler, enxergar, não usa, você tem dificuldade. Só que o que que acontece, o ronco, ele não incomoda o roncador. Não. Ele incomoda a pessoa do lado. É. Não é verdade? Com certeza. Então, o que que acontecia? O paciente chegava e falava assim, ai, não quero mais usar o aparelho. Não quero mais usar o aparelho. Ai, não quero mais. O que que você tem outra coisa? Não tinha outra coisa. Não tinha outra coisa. E daí foi, foi, foi. Fiz a harmonização facial depois, em 2015 pra 16, fiz outra especialidade. Uhum. Sou harmonizadora facial. Mas isso sempre foi uma coisa que no consultório me incomodou muito. Porque a gente tem o otorrino, que avalia o paciente, faz uma polisonografia, que é o exame pro paciente saber como que é a qualidade do sono dele. Uhum. E ele encaminhava pra gente e eu tinha que apresentar pra ele um aparelho. Uhum. Daí ele falava, mas eu não quero isso. Uhum. A semana passada mesmo, eu peguei uma mulher no consultório e ela falou, se você só tiver a possibilidade daquele aparelho grandão, eu não quero. Uhum. Entendeu? Foi quando veio a gente tratar o paciente com laser. Uau. Ai, foi sensacional. É sensacional, né? Não, e o laser tem tanta função, né, Lu? Tem lasers diferentes pra diferentes finalidades também, né? A gente falou há pouco agora até pra estética. Exato. Acho que é o máximo. A gente usa o mesmo laser que eu uso pra tratar ronco. Uhum. Eu uso pra estímulo de colágeno no lábio, no bigode. Paciente com sensibilidade, claro que com frequências diferentes, intensidades diferentes, né? Uhum. Mas é o mesmo laser. E o bem interessante que é legal a gente comentar com o pessoal, que o laser, quando você fala laser, você pensa, ah, o laser queima, o laser corta, né? É. É um preconceito que nós temos. É um preconceito. Mas não é todo o laser. Depende da frequência, da intensidade, tudo isso é um laser ablativo ou não ablativo. Esse laser que a gente usa, ele corta se eu usar uma frequência pra cortar gengiva, por exemplo. Olha. Mas se não, ele não corta. Uhum. Pro tratamento do ronco, ele não corta. Não corta, não queima, nada disso. Entende? Ele vai cumprir a função dele ali e ok. Que é o estímulo do colágeno. Uhum. Então, é verdade. Eu já ouvi falar muito desses aparelhos incômodos pra tratamento do ronco, por isso que tanta gente não faz e por isso que tantas pessoas permanecem roncando por muito tempo. E roncarlo faz com que a nossa qualidade de sono, ela seja muito prejudicada, né? Muito. Quais são os principais queixos que você recebe no consultório de pacientes que roncam, principalmente voltadas à qualidade do sono? Na verdade, Ana, as pessoas, elas acostumam a dormir mal. Então, uma coisa muito interessante, o ronco, o barulho, né? O barulho é um incômodo pra quem dorme contigo. Exatamente. Tua esposa, teu marido, teu parceiro. Uhum. Mas, você tem só ronco ou você tem apneia? A apneia é a parada respiratória. Uhum. Eu sempre comparo isso, Ana, e é muito bacana assim, ó. É igual um motorzinho. Uhum. Aí, o motorzinho para de funcionar. Daí, ele... Aqui, a põe ele... Ele volta a funcionar. O que que isso causa no coração? Uhum. Essa parada de respiração, o que que ela causa na pressão arterial? Nossa. O que que ela... Não existe qualidade de vida sem qualidade de sono. Qual a máquina que funciona sem parar o tempo... Liga um computador e deixa ele funcionando, funcionando, funcionando. Ah, ele vai funcionar. Um mês, dois, três, um ano. Mas, sem descanso, esse computador não vai longe, né? Exatamente. Tá entendendo? Então, assim, não existe qualidade de vida sem qualidade de sono. Uhum. Só que as pessoas, elas se acostumam. Então, o paciente chega no consultório e eles falam assim pra mim. É... Eu vim aqui porque meu parceiro pediu pra mim vir. Uhum. Né? Daí, eu pergunto. Mas, como que é teu sono? Ah, eu durmo bem. Eu caio na cama e durmo, né? Uhum. E... Você tem sonolência durante o dia? Nossa, sem encostar na parede eu durmo. O mundo podia acabar num barranco. Você tá entendendo? Uhum. Daí você vai dizer que isso é qualidade de sono? Jamais. Nunca. Agora, não, eu durmo oito horas, eu acordo bem, eu tô disposto o dia inteiro. Agora, o paciente acorda de manhã, quando é dez horas ele tá com sono, ele almoça, depois do almoço ele tá com sono. Se eu pegar o carro pra dirigir, eu não consigo ir de Toledo a Cascavel quando eu durmo no volante. Uhum. Onde tá? É a qualidade do teu sono ou é a qualidade do teu dia? É a qualidade do teu sono. Uhum. Você está fechando o olho, mas você não está dormindo e descansando. Então, chega no tal do sono profundo, que as pessoas... Sono REM. É. O sono... Não conheço REM, mas... Mas é. É a mesma coisa. É o time. Sono REM e sono não REM. Uhum. Sono REM é o que que é? Qual a quantidade de tempo que você esteve de olho fechado, dormindo, que você esteve em sono profundo e que esse sono realmente é reparador? Olha. Qual é a quantidade? Uhum. Quando você faz a polisonografia, você consegue medir isso. Você dorme cheio de eletrodos lá e você vai medir qual a quantidade de sono realmente reparador que você tem, qual a qualidade desse sono, se você teve parada respiratória ou não. Outra coisa. Quem para de respirar pode ir. Não volta mais. Morreu dormindo. Não. Parece um lindo, né? Morreu dormindo. Por quê? Quem tem um sono ruim, Ana, tem pressão arterial comprometida, pode desenvolver diabetes, insuficiência renal, impotência sexual, tudo isso por conta do ronco e por conta de uma noite não dormida. Do sono. Do sono. Lu, e assim, é ruim pra caramba, a gente já conseguiu perceber. Mas por que as pessoas roncam? O que acontece aqui dentro que leva uma pessoa a roncar? Tá. Normalmente as pessoas falam assim, a obesidade que leva a roncar aumenta muito o índice, tá? Acima do peso, cada 5 quilos que você tiver acima do teu peso, independente. Se você pesa 50 e for pesar 55, a Ana antes falou pra mim assim, durante a gestação eu tive episódios de ronco. Aumentou o peso, aumentou o peso, aumenta a circunferência do pescoço, quando a gente engorda por fora, a gente engorda por dentro, né? E quando a gente fica flácido por fora, a gente fica flácido por dentro. Então você imagina o nosso tubo... Ai meu Deus, adianta eu pôr Botox só por fora? Não, estimular o calor, imagina. Estimular o calor. Ei, é caldo de osso. Vamos de caldo de osso e Botox e laser agora. Então assim, o nosso tubo respiratório, o nosso tubo da nossa respiração, você imagina ele como se ele fosse um tubo de um aspirador de pó. Você comprou o tubo de... o aspirador de pó tem um tubo novinho, ele passa o ar bonitinho. Quando ele tá velho e você ligar o aspirador, ele não colapa? Aham. Não vai tremer. Então interfere. Idade, interfere peso, interfere anatomia da face, aquelas pessoas que não tem queixinho, tá? Interfere. Quando você olha o interior da boca, a passagem de ar que essa pessoa tem, o tubo da passagem de ar que ela tem, interfere. Idade, hábitos. Não, até porque algumas crianças roncam, né Lu? Isso é extremamente prejudicial. A criança que ronca normalmente pode estar ligada com adenoide, amígdala, né? Desenvolvendo a face. É muito mais fácil você resolver nessa criança do que deixar se tornar um adulto. Então, idade, sexo influencia, Lu? Homens roncam mais do que mulheres? A pergunta que não quer calar. Porque lá em casa, o homem da casa ronca muito, sabe Lu? A mulher só ronca quando ela é grávida. Não, eu vou contar pra vocês que estão assistindo esse podcast. Na semana passada, eu fui dormir duas noites na sala. Você tava dormindo com a parente do avião? Ah, é, depois eu vim contar a história do avião. Porque eu estava com sono leve, não estava no sono REM. Achei chique, achei chique o sono REM. No celular é cultura. É, muito cultura. Então, eu tava meio acelerada e não conseguia dormir tão bem quanto eu durmo. Porque eu durmo bem, né, normalmente. E o ronco do Fernando começou a me atrapalhar tanto. Eu falei, caramba, mas eu nunca escutei desse jeito. Tá demais. Peguei e fui pra sala. E da sala eu ouvi, Lu. Então, eu queria saber se homens roncam mais do que mulheres. Na verdade, existem pesquisas que dizem que sim. Que a quantidade, o percentual de homens que roncam é maior do que a das mulheres. Eu, particularmente, discordo um pouquinho. Na verdade, culturalmente, tá? Os homens acham normal falar que ronca e acabou. Se nós, aqui a gente tá assim, três mulheres e dezoito homens, né, Ana? Nenhuma de nós ronca e os outros dezoito roncam, né? É, isso aí. Isso aí. E, na verdade, as mulheres, elas têm muita vergonha de contar que roncam. Então, os maridos, às vezes, eles falam, ah, você ronca. E é muito mais difícil deles falarem isso, porque eles não se incomodam. Porque, normalmente, eles caem no sono antes, eles roncam. Mas, assim, eu acho que o percentual é meio a meio, sabe? Você já comecei a imaginar um quarto com os dois roncando ao mesmo tempo. Nossa! Mas existe, Ana. É? Existe. E muito, muito. A mulher costuma... Existe uma pesquisa que diz que a mulher começa a roncar mais depois que ela entra na menopausa. Ah! Por causa da produção hormonal, né? Ela cai a produção de alguns hormônios. A flacidez acontece mais. Normalmente, elas ganham um pouco de peso. Então, vamos cuidar aí, mulherada, pra gente não ganhar peso. Isso aí. Na verdade, culturalmente, ah, é normal que o homem, depois de uma idade, ganhe peso. A mulher já, ela fica extremamente preocupada com isso. É. E ela se cuida um pouquinho mais, né? Aham. A gente, saúde como um todo, a mulher se cuida mais do que o homem. A mulher vai fazer, é cultural. Ela faz o preventivo dela. Ela faz o controle da saúde dela. O homem é muito mais... Mais desplicente. Tem que ficar no pé deles, né? Mas eu diria que é 50-50, tá? Aham. E a mulher, quando ela chega no consultório, em busca do tratamento pro ronco, né? Ela vem porque ela fala assim, ó. Eu não consigo viajar, eu tenho vergonha. O homem não tá nem aí. Aham. Desculpa da palavra, pode falar pra... Foda-se se tem alguém escutando meu ronco, né? É. Eu tô aqui tão de boa. É. Um universo que... Exato, exato. Você tá entendendo? Então, a mulher já fala, ah, eu não posso viajar no avião, eu não posso viajar de ônibus, eu tenho vergonha. As minhas amigas vão viajar e eu não posso viajar com elas. Os homens, eles já falam, eu viajo com meus amigos e pego um quarto só pra mim. Resolveu. Então, a praticidade que o homem vive é maior, mas eu acho que é 50 e 50, sabe? Bem tranquilo isso. Dá pra equilibrar a balança, né? Outra coisa, Lu, que muitas mulheres comentam, nossa, quando meu marido bebe, aí o bicho pega. A bebida alcoólica tem alguma correlação com o aumento da intensidade do ronco? Eu vou voltar com uma pergunta. Quando a gente sentou aqui, ela pediu se eu queria café ou água ou espumante. Eu falei, não, água, porque senão eu fico mole já se eu tomar espumante, né? Aham, aham. O que que acontece se a gente bebe bebida de álcool? A gente relaxa. Relaxa toda a musculatura e essa musculatura, consequentemente, dá orofaringe. Então, o que que acontece? O paciente, a pessoa deita e dorme e ronca. Entende? Isso acontece não só com o álcool, acontece com o álcool, com medicamentos, medicamentos que induzem ao sono. Aham. Aham, eu só durmo com medicamento. Relaxa tudo, inclusive... Imagina, e se você dormir de barriga pra cima, cai, abre a boca, abre, cai a mandíbula e daí o ar, sem contar que o ar que entra pela boca é extremamente prejudicial. Ele não é um ar, um oxigênio... Não filtrou. Não filtrou, não vai oxigenar. Aham. Então, isso faz extremamente ruim pro cérebro. Aham. O cérebro, né? Sim. Então, bebeu? Vai dormir no outro quarto. Por favor. Ou vai fazer laser. Ou vai fazer laser. Faz laser. Faz laser. A esposa vai adorar. Ah, vai, né? Vai. O marido também. Aham. Porque tem bastante mulher que bebe pra caramba também. É, é claro. Exatamente. Eu não sei se eu ronco quando eu bebo, porque, né? Acho que o Fernando dorme primeiro. Mas é esse o detalhe. Eles dormem primeiro, sabe? Assim, o meu marido um dia falou assim pra mim, você deu uma roncada ontem à noite. Eu falei, mas você chegou a acordar com o meu ronco? Você deu uma roncada assim, ó. Eu falei, nossa, mas tudo isso, eu falei, né? Então, eu vou ter que fazer laser. Eu falei. Absurdo, né? É que eu tinha jantado. Outra coisa que interfere. Outra coisa que interfere. Alimentação. Pelo menos duas horas antes de você deitar. Ah, é, Lu? É porque você vai estar com o esôfago inteirinho, cheio de comida, pesado, e você vai dormir. Aham. Né? Vai capotar. Então, assim, se você costuma ir pra cama às dez da noite, não coma nada pesado, né? Ah, Luciana, eu quis comer uma frutinha, é uma coisa. Mas agora você vai lá e come um risoto com um bife de ancho, mais três taças de vinho. Nove e meia da noite. E vai dormir às dez? Certeza que você vai roncar. Não vai ter laser que resolva. É, não vai ter laser que resolva, né? Então, são hábitos. Isso é o que a gente, quando a gente entra na limpeza do sono, sabe? A gente fala, hábito de você não se alimentar pelo menos duas horas antes de dormir, não beber. Ah, eu sei. Eu tenho um paciente que fala, terça-feira é o meu dia de janta com os meus amigos. Ah. Ah, eu vou fazer o laser. É sagrado. Eu vou fazer o laser. Eu falei, mas essa noite você não toma como referência. Né? É. Não tome como referência. Você toma como referência todas as outras noites da semana, mas não essa. Porque essa noite eu como e eu bebo. E eu jogo baralho e eu não quero nem saber. Exato. Tudo bem. Mas é aquela coisa que eu gosto muito de falar, 80-20. 80% do tempo você se cuida e 20% você só não tá rede, senão a vida fica muito chata. É chata, né, Lu? Exatamente. Tem que ter um pouco de alegria, de confissão ali, senão a gente enlouquece. E trata daí, né? É verdade. Deixa eu aproveitar e contar a história do ronco. Do avião? É. Eu tava lendo alguns artigos pra conversar contigo, né? E eu vi uma história de alguns estudos sobre o volume do ronco, né? E diz que o maior ronco, o volume mais alto constatado hoje foi de uma mulher. Olha só. Mentira. Essa é mentira, Lu. Mentira. E ela roncava. Nossa, fazendo isso no ronco. Chegava a 117 decibéis o ronco dela e eles conseguiram comparar isso ao volume de um jato voando em média altitude, né? Então, era muito alto. Muitos decibéis. Muitos decibéis. Então, uma pergunta que eu quero te fazer. Ah, inclusive, eu lembrei de uma amiga minha agora também que falou que só dorme com tampão. Tampão. Aham! É normal isso? Já viu outras pessoas? Já, já, a gente tem uma campanha rodando no Instagram, onde tem um videozinho meu falando sobre o ronco, né? Sim. Três pessoas me mandaram, assim, no mesmo dia, uma foto daquele tampãozinho laranja, assim, sabe? Ah, que loucura. Que loucura. Eu só durmo com isso. Eu falei, manda teu marido aqui. Exato. Lu, então, essa questão do volume do ronco, né? De decibéis aí. O ronco mais alto, a gente pode classificar como sendo um ronco mais prejudicial à saúde ou não? Do parceiro, né? Só do parceiro? Ai, desculpa. Na verdade, assim, eu entendi tua pergunta. Quanto mais alto os decibéis, né? Mais prejudicial. Pra quem tá roncando. Pra quem é. Pro roncador, Lu. Na verdade, não. Sabe por quê, Ana? Assim, o barulho que a gente chama do ronco, ele é muito prejudicial, claro, né? Porque ele não tá respirando bem. Só que se ele tiver só o barulho, sem a apneia, é menos mal do que se ele tivesse um barulho mais suave e tiver várias apneias, entendeu? O que interfere é a quantidade de sono efetivo, realmente, sono ideal, qualidade que essa pessoa tenha. Então, ela pode roncar muito alto, Luciana, muito alto e não ter nenhuma apneia durante a noite. E vamos explicar o que é apneia pra galera, então? Vamos entrar nesse assunto da apneia? Porque é muito perigoso, né, Lu? É, é. A apneia, na verdade, é a interrupção de respiração. Então, assim, e parou de respirar. E tem pacientes, eu já recebi no meu consultório pacientes que tiveram apneia de quase um minuto. Meu Deus! De quase um minuto. Mas as pessoas perceberam isso no exame? No exame. Foram informadas pelo cônjuge? É, não, na verdade, assim, a pessoa, o parceiro, fala, olha, você tá roncando muito, você para de respirar, você me deixa assustar durante a noite, eu tenho a impressão que você morreu, eu tenho a impressão que você não vai voltar mais. Daí, essa pessoa começa, tá, então eu vou lá falar com aquele médico lá, que quer ver que nem é tanto assim. Aí, a pessoa dorme uma noite na clínica do sono. Quando ela dorme uma noite na clínica do sono, ela pega um laudo e daí ela vem pra você e fala assim, eu tive 97 paradas respiratórias durante a noite. Você acha que isso descansou a noite? Meu Deus do céu! Né? Eu tive 97. Porque se você chegar lá e falar assim, eu não tive nenhuma apneia, eu tenho só ronco, ah, então vamos tratar o barulho e tal, né? Flacidez, vamos... Eu indico até, eu indico laser, eu indico fono, eu indico fisioterapia, um monte, tem um monte de soluções. Tem muita coisa pra tratar. Agora, o paciente que tem várias apneias assim durante a noite, ele pode, a grande maioria vai direto pro CEPAP, que é aquele aparelho que você coloca no nariz, liga na tomada e ele fica mandando oxigênio pra dentro do teu, fica aquele barulho. Capaz, Lu! Sim! Você já pensou essa pessoa, se ela parar de respirar, parou. Aham, aham. E não voltou mais. É o tal do dormiu, morreu dormindo. Sim. Entendeu? Então, eu tive um paciente no consultório com 97 paradas. E o que que causa essa apneia? Ah, então, o que que acontece? O barulho, quando a gente tem o barulho da apneia, do ronco, desculpa, é o ar que está passando nas vias aéreas e está... Vibrando. Vibrando. Nossa. E quando esse ar tá passando e as duas estruturas colapam... Ah, bloqueou a passagem do ar. Bloqueou a passagem de ar. E daí, o que que acontece? Pra essa passagem de ar voltar, você concorda comigo que ele tem que ter um... Ele vai ter que acordar. Uhum. Ele vai acordar, novamente. Então, parou a passagem de ar. O cérebro acusa, acorda que você não vai morrer. Acorda, exatamente. Aham. É mesmo que você fizesse... Acusa que eu preciso voltar a respirar. Aham. Então, assim, eu tive... Eu tenho paciente mais de 97 paradas numa noite e paradas de quase um minuto. Meu Deus. E nesses casos tão sérios, assim, você indica um tipo só de tratamento ou essa pessoa tem que fazer já uma série? Ela vai já iniciar esse oxigênio, além do laser? O que que a gente faz nos casos de ronco? É. Vamos contar pra galera? Desde ronco leve até os casos de apneia. Quais são os tratamentos indicados? O que que você pode fazer pra ajudar essa galera, Lu? Tá. Eu tenho paciente, desde paciente de 18 anos, jovens, magros, tanto mulher quanto homem. Magro, magro, que eu falo assim... Você olha e você fala, nunca... Nem sobrepeso tem. Nada, nada, nada. Então, pessoas magras também roncam. Também roncam. Então, eu tenho pacientes jovens, magros, que roncam. Flacidez muscular, laser. Tá? E esse paciente vai ter que fazer um controle. E é bem interessante eu falar isso pra vocês. Ah, Luciana, mas eu vou tratar agora com laser e eu nunca mais vou precisar tratar? Isso é flacidez. Se ele tem flacidez, à medida que vai envelhecendo, essa flacidez não vai voltar? Você tá envelhecendo. A gente vai envelhecer, você vai envelhecer e essa flacidez, ela vai voltar. Tá. Paciente mais obeso, com excesso de peso, né? Eu sempre pergunto ao paciente, quantos quilos você tá acima do peso, teu peso ideal? Ah, eu tô 20 quilos. Então, eu vou pedir consulta na nutricionista. É multidisciplinar. Multidisciplinar. A gente vai fazer laser. A gente vai ter que fazer uma atividade física. A gente, também não é simplesmente ir lá e eu passar o laser e falar, nossa, eu estou curada. Porque eu não tenho uma varinha de condom e eu não faço milagre. Claro. Agora, eu recebo pacientes, Ana, que já estão usando o CEPAP, que é o aparelhinho. Já estão usando o aparelhinho. Estão com sobrepeso. O que a gente faz? Eu não tiro o CEPAP de jeito nenhum. A gente pede nutricionista, atividade física, controle alimentar. A gente faz o laser pra diminuir, pra gente tentar tirar ele do CEPAP. Porque você imaginou você viajar e toda vez que você viaja, você tem que levar uma malinha com o motorzinho. É. E você vai. Eu já vi no avião e eu não entendi o que era aquilo, sabe? Eu pensei, meu Deus, eu achei que você tinha alguma deficiência pulmonar. Talvez fosse, né? Mas, ou não, podia ser só uma pessoa com zinho. E é muita gente que usa, Ana. É muita gente que usa. Eu tenho pacientes que eu recebo no consultório que compraram o CEPAP. Esse equipamento, ele vai custar entre 8 a 15 mil reais hoje, né? Depende do tipo que você comprar. E ele falou, eu não consegui dormir nenhuma noite com aquilo. Porque eu fico com claustrofobia. Então, o que você tem que falar? Imagina, Lu, dormir com uma coisa na tua cara. Uma máscara. Uma máscara igual a máscara de oxigênio ligada na tomada. Fazendo barulho. E daí eu te faço uma pergunta que tem paciente que me pergunta. E se acabar a luz? Parou de funcionar. Eu vou morrer? Eles falam. Olha o cônico. O que a gente tem que fazer? Atividade física, controle alimentar. E fazer com que... É uma doença. Distúrbio do sono, ronco, apneia, é uma doença. Igual existe a síndrome das pernas inquietas. Existem outros. É uma doença. Exatamente. A obesidade é uma doença. Agora, flacidez não é doença. Todos nós vamos ficar flácidos. Todos nós vamos envelhecer. Todos nós... Tomara, Deus, né? Amém. E bem molinho, né? E bem veinho, né, Ana? Bem veinho. Mas a obesidade... Se você tá tendo... Ah, mas quando eu perco 5 quilos, 10 quilos, eu diminuo muito o meu ronco. Então, você tá me respondendo o que que é que a gente precisa fazer juntos. Eu posso ajudar? Claro que sim. E eu sempre falo... Pega assim. Né? Por que que você acha que o que tá aqui não tá por dentro em tudo? Ó, eu já falei. Né? Eu já falei que eu comecei uma dieta bem danada por conta desse podcast. Porque, sabe que, Lu? Você vai se assistir depois e pensa assim... Nossa, mas será que eu... A TV engorda, gente. É, eu não sei... Não sou eu que tô gordo. É essas câmeras aí que não são tão boas. Tá bom? Elas distorcem a gente. Distorcem. Distorcem a imagem. Daqui a pouco vão dizer que a gente tá roncando. É. Distorce o barulho. Ai, Lu, eu adorei conhecer um pouco mais sobre esses distúrbios do sono, sobre o ronco. Daqui a pouco eu quero que você deixe uma mensagem pra galera sobre qualidade de sono, como ter uma vida mais saudável através de um sono de qualidade. Mas antes de chegar nessa parte, eu quero puxar um outro papo contigo, porque você também... Ai, que merda! Ah, eu te conheci não necessariamente pela odontologia, né? Eu conheci você mais como uma pessoa muito ativa no marketing digital e você é uma empresária do marketing digital, não é, Lu? É. Conta pra galera um pouco dessa história, como é que começou também a sua vida dentro do marketing digital e como é que é a tua atuação hoje ali. Tá. Na verdade, assim, Ana, o meu marido fez eu descobrir que eu queria ser artista, sabe? Ah, é? Eu queria fazer teatro, cinema, essas coisas assim. Ele fala, esse daqui é o teu canal particular, né? Eu falo, é verdade. Eu tô aqui, ele é meu e eu faço dele o que eu quiser. Ai, uma amiga minha me falou esses dias assim, as minhas filhas dizem que eu uso o Instagram como se fosse um Big Brother particular. E eu uso do jeito que eu quiser. E elas tiram o sarro porque elas falam assim, mãe, ninguém quer ver o que você tá comendo. Eu, mas se eu quero mostrar, eu mostro, não é isso? Isso, lógico! Mostra o que eu quiser. Se quer ver ou não quer ver, sai, né? Entendeu? Na verdade, foi assim, Ana. Como eu falei pra você que eu sou quase uma dinossauro da odontologia, a odontologia, ela é maravilhosa. É uma prestação de serviço. E a gente vem de um momento que não podia nada. Nada podia. Nada, nada. Você não podia mostrar o teu serviço, você não podia mostrar o teu consultório, você não podia nada. Tinha aqueles bloqueios, ah, não pode pôr outdoor, não pode fazer propaganda. É, tudo, tudo, tudo. Porque hoje a gente vê muito, né, Lu? Propaganda de... Sim, sim. Claro, a gente não pode hoje, por exemplo, divulgar preço, essas coisas, porque também nem é ético, né? Sim, sim, sim. Então, lá em 2017, nem sei que ano que surgiu o Instagram, né? Mas tá bom. Tá, 2017, eu fui lá, bem cara de pau, eu contratei, eu queria uma agência, eu queria fazer os postezinhos, sabe? Os criativinhos, assim, sabe? Aham, aham. Eu quero aparecer lá. Eu falava, eu quero aparecer nesse negócio aí. Aham. Eu montei a minha página, eu montava meu... Era Facebook na época? Ah, eu tive até Orkut, né? Orkut, eu também, né, Lu? Eu também. Eu sou bem... Aí, Ana... Montavam algo pra mim e não era a minha cara. Não comunicava, sabe? Vinha aquela coisa, aquele post do clareamento. E eu falava, mas não sou eu. Você não tinha, não tava se relacionando com aquele com o meu outro. Não, não tinha minha identidade, você tá entendendo? Aham. 2018, eu chamei o pessoal que fazia esses postezinhos pra mim e falei, eu quero gravar um vídeo. Aham. Quero gravar um vídeo. Daí ela falou, a gente vai trazer aqui uma luz, né? Aham. Vai trazer uma câmera e daí você grava, mas você grava bonitinho, assim, e tal. Aham. Falei, mas essa não sou eu, falei. Aham. Não, 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 não. Só dois meses, eu falei, olha, sabe o que você faz? Eu vou fazer esse troço aí, Felipe. Deixa que eu vou fazer esse troço. Aí eu meti as caras, né? Daí eu fui aprender. Eu fiz um cursinho lá de Canva, aí eu fiz um cursinho de como que eu vou pra rede social, como que eu vou patrocinar, como que eu vou fazer o tráfego. Tiago, inclusive, você conhece Tiago? Conheço, conheço. Me ajudou, né? É. No início da pandemia, a gente fazia umas vídeo-chamadas pra ele me ajudar. Aham. E eu, hoje, eu levo a minha voz. Aham. Então, assim, pessoas compram de pessoas, Ana. Aham. Né? Então, como que você se conecta? Como que você vai se conectar pra comprar um serviço de um dentista? Existe uma frase que diz assim, você me mostra a língua que eu te mostro os dentes, né? O pessoal brinca na odontologia. Você tem que chegar no meu consultório. Aham. Eu tenho que fazer uma consulta. Você vai ter que deitar na minha cadeira. Uhum. Eu vou ter que fazer uma consulta em você. Eu tenho que avaliar tudo isso. Vou ter que passar um planejamento pra você. Você vai ter que me pagar pra depois eu começar a executar. Você nem sabe se você tem afinidade comigo. Você tá entendendo? Aham. Então, hoje, o meu paciente chega no meu consultório, ele chega pronto pra gente. Ele te conhece, assim... Exato. Ele sabe como é que foi a mudança do seu filho. Exato. Ele sabe quando você quebrou o dente. Ele sabe que eu sou real, você tá entendendo? Ele sabe que eu sou real, que eu falo, vai, puta que pariu. Hoje eu tô na puta da cara, você tá entendendo? Ele sabe disso. E é interessante, Ana, que, assim, demorou, né? Demorou um tempo. E é demorado. Pra quem estiver começando... Não é assim, sabe? Ah, eu vou fazer um vídeo hoje, amanhã e depois. E daí as pessoas já vão começar a me procurar. Olha o que você tá fazendo aqui, Ana. É um longo caminho. Você foi chamada de blogueirinha no começo, Lu? Hoje eu amo. Eu quero que me chame. Eu quero, eu quero... Não, eu fui chamada de blogueirinha, eu fui chamada de coach de dentista. Aí eu fui chamada... Esses dias uma pessoa muito amiga minha, assim, conhecida, falou pra mim assim... Ah, esse papinho de coach teu aí que tem que acordar e ver o mundo colorido. Falei, mas esse é o jeito que eu gosto. E se você não quiser, vai lá e descegue, eu falei. Descegue, tá? Da Renosa. Falei, é isso aí, eu falei. Então, hoje, Ana, demorou, mas hoje eu tenho um cliente que marca a consulta. Ah, eu vi tal coisa. E eu quero fazer. Ele vem pronto pra compra. Você tá entendendo? Não é assim, ah, eu quero ver como é que é. Ele vem pronto. Você vai trabalhando o funil. Exatamente. Pelo Instagram. E assim, eu amo fazer, dá trabalho. Aham. Né, que nem eu falei. Dá trabalho, é demorado, não é uma coisa pra você colher. É um plantio. É o que eu falo, eu conversei com o Thiago há alguns dias sobre isso. A gente hoje trabalha o nosso perfil nas mídias digitais como se fosse um outro emprego. Sim. Não é? Sim. Porque ele dá tanto trabalho quanto o teu próprio trabalho. Sim. Então, você tem, assim, já trabalha o dia todo e à noite tem que ficar pensando nesse outro emprego, que é o teu marketing digital. Sim. Você concorda com isso? Com certeza. É um outro negócio. É um outro negócio. Eu tenho o meu consultório odontológico físico e eu tenho a Luciana Dentista no online, que ela alimenta a MS Odontologia. ela traz o público pra cá. Mas são duas coisas. Minha... Ai, mas tem muita gente que fala assim, ai, você vende no online, então a escalabilidade é muito maior e tal. Mas dá muito trabalho. Fazer isso tudo aqui dá muito trabalho, dedicação. E hoje, quando eles me chamam de blogueirinha, eu acho o máximo. Claro que a gente sabe, o trabalho dá pra ser blogueira, né, Lu? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu também ouvi muito isso lá por 2017, 2018, porque eu também sempre gostei de falar pras pessoas aquilo que eu amo fazer, né, compartilhar e as pessoas veem, nossa, olha lá, blogueirinha. E eu vou ouvir, ok, eu tô achando é o máximo, porque eu tô conseguindo transmitir, então, o que eu tô pensando, né? E eu tenho uma facilidade muito maior, eu sei hoje, tenho uma facilidade muito maior por falar a minha comunicação do que eu escrever o que eu quero passar. Então, assim, um post prontinho lá, um criativo, e eu tenho que explicar para alguém como funciona o ronco. Você tá entendendo? É muito difícil, você se expressa melhor com palavras. Eu quero falar. Eu quero falar. E ele não pode prender minhas mãos também, né? Deu pra ver, Lu? Não pode prender, porque se prender minha mão, eu fico muda. Amei. Então, você já está nesse movimento há algum tempo. E você oferece consultoria para outros profissionais? Sim. Na verdade, assim, Ana, eu tenho... Hoje eu tenho no meu Instagram, eu tenho uma venda de um calendário, um planner, para ajudar outros colegas a produzir conteúdo. Produzir conteúdo. Iniciar a produção de conteúdo. Porque daí começa... Ai, mas o que eu vou escrever? Ai, mas o que eu vou falar? O que você vai escrever, o que você vai falar, é a tua rotina do teu dia a dia. Tá lá dentro do teu consultório. E você que não se dá conta... E quem traz o conteúdo pra você é o teu paciente. A dúvida que o paciente tem, a pergunta que ele faz. Isso daqui hoje, que a gente tá fazendo aqui, são todas as perguntas que os meus pacientes estão fazendo pra mim. Aham. Ah, e você estudou pra estar aqui? Não. É o que eles pedem no dia a dia. Você vive isso? Eu vivo isso. Aham. Eu vivo isso. Por isso que é natural, né, Lu? É. Por isso que a gente não tem aqui um texto pronto pra ler. Exatamente. Então, assim, eu tenho o planner e o calendário. E tem mais de mil ideias pras pessoas. Que onde, normalmente, os dentistas que querem iniciar nesse mundo... Não tô falando em iniciar o recém-formado. Porque tem gente que tem 30 anos de formato que compra o meu planner. Aham. Então, assim, eu quero fazer. Claro. Entendeu? Eu quero fazer, eu quero aprender, eu quero ver, quero ter ideia. Eu tenho esse. E eu tenho consultoria que eu faço, que daí a consultoria a gente pode... O que que você precisa? Ah, eu preciso olhar pro meu financeiro do meu consultório. Eu preciso olhar pra minha agenda do meu consultório. Porque sabe, Ana, que é uma coisa muito, muito delicada hoje. Assim, todo mundo quer pra rede social pra atrair novos clientes. Certíssimo. Eu quero, você quer e todo mundo quer. A gestão disso... E você consegue atender esses... Tá mais embaixo. Ah, eu quero fazer o tráfego pago e eu quero trazer 50 novos clientes. Você tem horário na tua agenda pra isso? A tua funcionária tá treinada pra isso? Você tem cadeira pra atender tudo isso? Você tem... Como que isso tá? Entendeu? Porque daí começa a vir... Eu tô com uma campanha lá, a campanha do Ronco mesmo, onde tem o meu vídeo. E diariamente eu tenho de 3 a 5 contatos novos. Tenho contato que quer. Eu já tenho meu marido pra levar pra você também, Lu. Aqui mais um cliente. Eu tenho contato do cara que quer saber só quanto custa. Aham. Né? E eu tenho contato do cara que já quer comprar. Uhum. Então, o cara que só pergunta quanto custa, você simplesmente vai... Teve o contato com ele e você vai jogar a dispensar de fora? Não. Ele é um lead que você vai aquecer. Claro. Claro. Você vai trazer pro funil. Exatamente. Entendeu? Então, isso tudo a tua equipe tem que estar treinada. Onde ela vai... Então, eu tenho hoje uma consultoria que eu ensino assim. Como você vai fazer? Você vai colocar isso numa lista. Essa lista vai estar... Você vai mandar uma mensagem pra esse cliente com um dia, com três dias, com cinco dias. E isso é muito interessante que não pode ficar só no manual, no humano. Você tem que automatizar isso, porque senão isso fura. Aham. Entende? E você tem que aquecer, porque venda é emoção. Super. Né? Venda é emoção. O cara tem que sonhar que ele vai dormir com aquela mulher linda, maravilhosa e não vai mais roncar. Aham. Eu me separei por causa do meu ronco. Eu não posso me separar de novo por causa do meu ronco. Você sabe que isso acontece, né? É mesmo? Acontece. Olha só. Acontece. Poucas pessoas admitem, mas muitos casos acontecem, sim. Eu me separei. A gente não dormia mais junto. O que acontece com um casal que começa a não dormir mais junto, não dormir mais junto, não dormir mais junto? Vai perdendo afinidade. É. Vai perdendo a sintonia. Exatamente. Exatamente. A Débora ia ajudar a esclarecer isso, né? Aham. Maravilhosa. A gente falou hoje de manhã também. Com a Nery. A Nery. Muito bom também. Você vai amar. Ó, os podcasts, Lu, prometem, tá? Você vai ver. Ai, que delícia. Aham. São pessoas tão incríveis quanto você que estão aqui. A Débora maravilhosa também, né? Então, são conteúdos muito legais. E a ideia do POD é essa, sabe? Trazer pessoas pra bate-papos descontraídos que tragam um conteúdo muito legal. Que venham, sim, a potencializar resultados positivos na vida das pessoas. Sim, 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 sim. Então, falar sobre sono é extremamente importante. A gente falou agora de uma possibilidade de tratamento pra ele, né? Então, por que não multiplicar essa informação? Por que não multiplicar pra galera da odontologia? Que você tem um programa que ajuda dentistas a crescerem no marketing digital, a organizarem as rotinas administrativas dos seus consultórios, a terem um processo de consultoria especializado? Estando há tanto tempo no mercado, né, Lu? Meu Deus, é lindo! Você sabe que teve uma vez uma pessoa me perguntou assim, mas você vai querer ensinar os dentistas a fazerem o que você faz? Eu falei, sim. Por que não? Porque quando a gente sobe a régua pra categoria, a gente sobe a régua pra todo mundo, Ana. Você tá entendendo? E eu acho assim, quando você consegue navegar num mar azul bacana, todos os profissionais, quando a... Você já pensou, ó, eu falo assim, você já pensou que bacana, você fala assim, Toledo é referência na odontologia? Que lindo! Você tá entendendo? Não, vendo pessoas, né, de vários lugares aqui, ó, não tá Toledo! Exato! E assim, quando a pessoa vem pra cá e ela trata com a gente... Eu tenho paciente com ascavel, tenho paciente com palotina que vem fazer laser comigo do rombo, o que que ela faz? Ela gasta no comércio, ela vai no centro, ela vai num lugar tomar um café, entendeu? Então, assim, por que não fazer com que a régua suba pra todo mundo? Por que não fazer que a odontologia, ela seja linda, maravilhosa? Nunca vai acabar a odontologia, gente, nunca, tá? Ai, mas o mundo tá mudando, vai entrar robô pra tudo, eu tenho um laser top das galáxias, é o meu robozinho que eu amo, de maravilhoso, eu falo pra ele, ó, se você me largar, o robô vai comigo. Não, é meu! Não, não, eu tô brincando de você me largar, tá? Ele precisa de um humano pra operar. Claro, é verdade! A odontologia sempre vai precisar. Ah, e tem um monte de dentista, mas tem um monte de boca também, gente. Não é verdade? É verdade, Lu! Sabe? Então, cada dia a mais que a nossa odontologia consiga levar o melhor, pra população, sabe? De qualidade, realmente. E isso é o meu sonho de consumo. Ai, que tudo! Me falaram assim, você tá na hora de começar a pensar em aposentar. Falei, capaz! 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 Me respeita! Né, Lu? Daí eu vou me sentir uma velha. Não é pesado, não é pesado. Ai, Lu, e é lindo ouvir você falando da odontologia, porque o teu olhinho ainda brilha, sabe? Dá pra ver que você tem muita paixão aí. E trouxe pra gente um conteúdo precioso sobre o sono. Vamos dar uma dica pra galera que quer ter uma noite plena de sono? Como é que a gente pode partir? Qual é o pontapé inicial, Lu? Vamos lá! Atividade física, tá? Se você não está fazendo, você tem que fazer. Ah, eu não gosto de academia. Vai caminhar. Ah, eu não gosto de caminhar. Vai correr. Vai atividade física. E se você puder fazer ainda em ambiente aberto, tá? Natureza. Alimentação, as últimas horas aí do teu dia. Não se alimente tarde. Pelo menos duas horas antes de você deitar na cama, tá? Deite na cama e a partir de duas horas antes de querer dormir, desligue tudo que é eletrônico, inclusive eu, celular. A gente tem que se policiar com isso. Tá entendendo? Porque até o teu cérebro realmente desligar, ele demora duas horas, né? Não consuma bebida de álcool frequentemente, tá? Controle seu peso, atividade física, eu já falei. Mantenha seus exames de saúde em dia. Apesar que se você tivesse peso ideal, se você estiver fazendo atividade física, exame, saúde... Tudo vai andar bem, né, Lu? Exatamente. Inclusive a qualidade do sono, né? Exatamente. Show. Uma coisa que eu tava esquecendo de falar pra vocês, que interfere muito no sono, hoje tem pesquisas de pacientes alérgicos a glúten, celíaco, lactose, que por caso da alimentação errada, né, que induz a esse tipo de alergia, aumenta a secreção nasal, tá? E essa secreção nasal faz com que o paciente ronque mais. Então, assim, se de repente você tem uma intolerância à lactose, a celíaco, tem algum tipo de intolerância, investigue isso e cuide da sua saúde. Alimentos inflamatórios, né? Inflamatórios. Conversamos com a família. Exato. E isso é bem importante, tá? Isso aí. Lu, dicas preciosas. E vocês que acompanharam esse podes, tem que agradecer a Lu pela presença. Foi um prazer receber você aqui. Já te admiro há muitos anos. E espero seguirmos juntas aí no marketing digital, nos podcasts da vida e, enfim, todos os desafios que a vida propuser, que a gente sempre esteja preparada pra assumir. Com certeza. E seguir junto significa, assim, contar o que dá certo e falar nos perrengues. Falar, ó, pisei lá, não deu certo. Não vai. É trocar figurinha, né? Exatamente. Fazer crescer, né, Ana? Com certeza. Queria agradecer de coração também o nosso patrocinador de hoje, Gruber Contabilidade. Muito obrigada. E quem, ó, tiver interesse em entrar como patrocinador do podcast, pode entrar em contato com a gente, tá? A gente vai adorar ter vocês aqui também aparecendo no telão ou vindo bater um papo. Nós estamos abertos aí pra novas conversas sempre. Ah, e olha, quem ouviu esse bate-papo até agora e lembrou de pessoas que roncam, pode encaminhar esse vídeo, né, Lu? Com certeza. Vai lá no aviãozinho. Encaminha, compartilha, curta o vídeo, segue a Ana aí, gente. Me segue lá no Instagram. Eu ia perguntar agora, pra você deixar o seu Instagram pra galera. Eu ia falar, Lu, manda teu Instagram, como é que as pessoas te acham nesse mundo? Arroba Luciana Schiavini. Show. Arroba Luciana Schiavini. Segue lá. Eu já tentei colocar outro nome, que é o nome da minha consultoria, chama Organiza Dentista. Só que daí eu não sou conhecida. As pessoas não te conhecem. Você é a Luz Schiavini pra mim. Eu sou a Luz Schiavini. Não tem jeito. Então, ó, siga uma Luz Schiavini, porque o conteúdo dela é demais. É muito autoastral e super motivacional. Porque às vezes eu tô vendo lá, a luz sempre solta alguma que eu pensei, essa é pra mim. Gente, sempre tem vídeo novo no canal toda quarta-feira, às oito horas da noite. E temos cortes diários também, hein? Não fiquem ligadinhos, porque todo dia tem corte. Vocês podem ver o vídeo na íntegra em um dia e podem ver pedacinhos da nossa conversa nos outros dias. Pílulas. Pílulas também, pílulas, exatamente. Que jóia. Lu, obrigada. Todo mundo que participou desse podcast aí, ó. Até a próxima. See ya. Bye, bye.